Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para mais uma aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Eli Graciele e hoje com a temática, estou trazendo aí, vamos trabalhar a temática contos, personagens e ambientes. A gente está revisando aí alguns assuntos importantes que foram trabalhados ao longo aí de todo o ano. Vocês trabalharam comigo, com a professora Mauricéia, que foi a primeira lá que começou no início do ano, com Língua Portuguesa com vocês e comigo. Bom, antes da gente aprofundar aí a nossa temática de hoje, vocês acompanharam aí a chamada aqui das aulas, isso é muito importante vocês aprenderem aí quais são os caminhos, as formas, as professoras aqui do Educa Recife ensinando para vocês como vocês acessam aqui as nossas aulas. As aulas são ao vivo, mas também você pode acompanhar, se não conseguiu acompanhar as nossas aulas lá no ao vivo, também tem as reprises, você pode acompanhar aí as nossas reprises, que também através do, aqui o ao vivo na TV, tem a aula, tem a aula no horário que a gente fica aqui ao vivo, através da TV Nova Nordeste, tem o perfil do Educa Recife lá no YouTube, que você também, onde será postado mais tarde as aulas e você acompanha não só a aula do dia, como também as aulas anteriores. Você pode acessar lá, indo lá na sua série e tem um aplicativo, você baixa o aplicativo no seu celular, lá você pode assistir as aulas, a reprise e também encontrará o chat, é no chat que temos um professor, uma professora que fica lá aguardando a sua participação e através do chat que a gente se conhece, através do chat que você envia a sua pergunta, você envia a sua sugestão aí do qual conteúdo, tema que você gostaria de trabalhar aqui, de ver a gente aqui, aprofundando esse aprendizado sobre determinado assunto. E quem está no nosso chat fazendo esse acompanhamento com vocês é a nossa professora Márcia. Márcia, vamos dar um olá para a professora Márcia? Olá, professor Eli, olá estudantes! Por aqui, viu, professor Eli, passou já o Caio, cumprimentando você, me cumprimentando todos nós. Aí só faltou mesmo cumprimentar quem? O nosso querido Cari Jó, cadê você? Você vem assim embora alegrar a nossa aula, meu filho! Agora o time está completo! E aí como bem a professora Márcia falou, lembrou aí do Cari Jó, o nosso personagem que aí chega todo dia nesse horário para acordar, chamar os nossos estudantes, chamar a coragem dos nossos estudantes para acompanhar as nossas aulas. Lembrando a vocês que a aula de língua portuguesa, ela é a primeira aula. Logo em seguida da professora vem a professora Márcia e a professora Sinara. Cada aula duração de 20 minutos, ao total de 60 minutos, uma hora. O Cari Jó aqui conosco, o Cari Jó que é o nosso personagem aqui, que eu já falei aqui do quarto ano, ele aparece todo dia aqui nas aulas do quarto ano. Ele é o nosso personagem. Nos contos, tem os personagens, tem o ambiente, aonde acontece toda essa trama, não é? Envolvendo, aí tem aí uma história, tem uma apresentação dos personagens, tem uma problemática. Você já deve ter percebido isso em algum conto. Os contos, é que a gente falando que os contos passam de geração em geração, eles são contados verbalmente. Mas existe alguns autores que transformaram isso em livro, esses contos em livro. A gente viu em uma aula passada, eu acredito, eu estou lembrada, que a gente falou um pouquinho, não foi? Que eu dei até o exemplo de alguns nomes, os irmãos Green e dentre outros que transformaram aí os contos, trouxeram os contos para a questão da escrita. Um também muito conhecido é o Exopo, que é um dos mais antigos conhecidos, que ele transformou, como ele fez essa escrita dos contos maravilhosos. Hoje, ele vai trabalhar especificamente os personagens, os ambientes, fazer toda essa observação, porque isso é uma interpretação. Quando você está lendo, a ler algum texto e você precisa ter uma pergunta, às vezes nenhuma pergunta, mas é importante durante a leitura de qualquer texto, você fazer uma observação, quais são os elementos, você vai lendo e vai fazendo essa observação de quais são os elementos da lei, se é uma história, se é uma narrativa, quais são os personagens, quais são os elementos da lei que estão fazendo a ação, que estão aí tendo a problemática e que vai chegar a uma conclusão. Então, tudo isso faz parte aí de uma boa interpretação textual, de uma boa leitura e, consequentemente, da sua escrita. O que vamos estudar hoje? Leitura e compreensão do texto, descrição dos personagens das histórias, elaborar o conceito de adjetivo, identificar a função de adjetivos e locuções adjetivas, para caracterização dos personagens e ambientes, a que história esse personagem pertence? Pronto, é um exemplo. Aí que eu estou fazendo essa pergunta, a que história esse personagem pertence? Quando você vê uma menininha de capuz vermelho e segurando uma cesta, que tem aí alguns elementos de comida, né? A gente está vendo ali que é o pão, aparenta ser um pão. O que você remete? Remete-se a uma leitura já feita, a uma história que você já ouviu. Não é, professora Márcia? Sim, viu, professora? E o Caio mesmo, de pronto, já colocou aqui em chapeuzinho vermelho. Isso mesmo. Não importa como ela aparece assim. Aqui ela está de cabelo escuro, mas ela poderia parecer de cabelo loiro para vocês. E você vê aí, de várias formas, a identificação do capuz vermelho. A menina de capuz vermelho, que vai levar comida para a vovózinha, a cesta de comida. Então, isso são características, a identificação daquele personagem que você já faz. Ele faz um elemento. Quando eu falo, vou dar um exemplo aqui de um conto, mas é das nossas lendas aqui, que é, tipo, se eu falar para vocês, muito conhecido. Aquele menino de gorro vermelho, de uma perna só. Você vai se referir logo, que está entendendo que eu estou falando de saci. Porque é uma referência aí dos elementos que caracterizam, que são predominantes naquele personagem. Que características podemos atribuir a esse personagem aí? Foi o que a gente estava agora conversando, falando sobre esse personagem, esses elementos aí que caracterizam. Mas eu poderia dizer que ela é uma menina muito sabida, ela é uma menina inteligente. Quais são as características lá que aparecem, que você deduz lá no seu, na história, quando você está contando, ouvindo a história? Pensa aí. E que história é esse personagem pertence aí? Esse personagem aí, que eu já conversei aqui com vocês, que ele tem uma história própria dele. Mas ele também aparece em outra história, que é um conto aí do nosso momento, né? É um conto aí do cotidiano, né? Do momento agora, que é o conto mais novo. Que chegou aí nas telas. Não tem por isso, diferente dos outros contos, a gente que ouvia, ele é um conto novo. Que é o Shrek. O Shrek tem uma história aí bem diferente dos contos tradicionais. Mas que conta a história de um príncipe, de uma princesa, que tem ali os elementos. No filme, você faz aí essa percepção aí, dessas características que a gente encontra nos contos de fadas, né? Nos contos maravilhosos. Que é esse aí, o gato de botas. Esse aí, que é o gatinho, que ele tem botas. Ele tem uma historinha. Que, porque ele usa a bota. Se você não sabe, entra lá na árvore do livro. Lembra que tem uma historinha do gato de botas, sim. Lembra como entrar na árvore do livro, no site da árvore do livro. REC mais sua matrícula. REC, R, E, C, mais a sua matrícula. E, quais características que revela aí que a gente pode atribuir a esse personagem? Podemos atribuir aí que ele é covarde. Ele, não, ele não entra e briga. Ele não gosta de brigar. Não, né? Esse é o inverso. Ele é um personagem aí, muito destemido. Qual é aí o que ele é muito bom? Tem aí um instrumento que ele usa, sim. Que ele é muito bom. Ele é um espadachim. Ele tem aí a sua espada. Não sei se vocês já fizeram essa observação, mas vai lá, leia a história, que você vai ver que ele é um bom espadachim. O que é história? A história que esse personagem pertence. Esse personagem, em específico aí, que é a bruxa. Essa aí, ela tem aí uma característica bem específica, a gente pode dizer assim dela, que a gente pode atribuir a essa personagem. Por quê? Ela aparece nos contos sempre como uma vilã. E, se vocês já perceberam aí na maioria das histórias, é isso mesmo. Ela aparece sempre como a que vai ser contra a personagem principal. Vai ser a antagonista. A gente já estudou aqui, né? O protagonista e a antagonista. Quais são os papéis de cada um. A gente já trabalhou em uma aula sobre isso. Então, ela é sempre a antagonista. Aquela que vai dar ali, trazer a problemática. Vai causar muitos problemas na vida do personagem principal. Que a gente diz aí que é a heroína. A gente observa a presença da bruxa em quais histórias? Lembra? Branca de Neve. A Branca de Neve ali que é da madrasta má. Então, quais são as outras histórias que você lembra aí que tem a bruxa? Que aparece aí a bruxa como vilã? Escreve aí no chat que a professora Márcia, a qualquer momento, me chama. Para saber se tem aí a resposta de vocês. Eu vou deixar aqui o exemplo da Branca de Neve. Mas eu queria deixar também que não é uma bruxa, na verdade. Mas que uma história que eu gosto. Que eu não falei antes. Eu fiz essa referência aqui da bruxa e me lembrei de um conto. Que é Malévola. Vocês já viram? Tem o livro que ela conta que é a história lá da Bela Adormecida. Que ela que amaldiçou e tem o filme. Vocês já assistiram o filme Malévola? Que conta a história de Malévola. Que ela, na verdade, não é uma bruxa. Ela é uma fada. Assim como as outras, ela também é uma fada. Então, se vocês não assistiram o filme Malévola, assistam. Tem dois filmes sobre ela. E o primeiro fala justamente de como surgiu essa história. É antes aí da Bela Adormecida. Como foi que Malévola chegou até fazer essa... Aí jogar aquele encanto sobre a Bela Adormecida. É bem interessante. Eu gosto muito da história. Professora Márcia e nossos estudantes já estão aí no chat. Pois é. O Caio, viu? Ele falou aqui, professor Eli, que ele não assistiu Malévola. Ou também não leu, né? Não fez a leitura. Mas seria... É bem interessante, viu Caio? Né? Né, professor Eli? Isso. Eu me lembrei agora falando de bruxa. Porque como foi que ela chegou a ser bruxa? Às vezes não fica aí tão certo. Como foi que ela chegou a ter essa maldade na Malévola no filme? Se você não assistiu, tiver a oportunidade, assista. Conta aí como ela chegou lá. Porque a Malévola, na história, nos contos, ela é a fada que joga o feitiço na Bela Adormecida para ela dormir. Então, conta a história anterior dela, até ela chegar nesse momento. Conta a história da Malévola. Ela não era má. Ela não era má. Aí é por isso que eu vou contar muito. Quero que vocês ou leiam, procurem a leitura ou vocês assistem um filme que é muito bom, professora Márcia. Pois é. O Fábio viu o professor ali, ele disse que já viu sim. Ele botou um já aqui. Então, acredito que ele já viu, já assistiu. Que legal. Isso. Você aí aprende que toda história tem dois lados. A da Malévola, ela passa essa lição. Isso que ela não era má. Mas ela levou, foi uma situação que ela passou aqui. Levou ela até aquele momento. E depois, né? Passa o arrependimento dela. Ela tenta lá reverter. Enfim. Se você não teve a oportunidade, assista. Você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai ouvir o outro lado da história do vilão. A que história esses personagens pertencem? Esse aí que eu coloquei. Quais são? São a bruxa. Esse aí tem bruxa. Tem os irmãos ali. Um menino, uma menina. Que é o João e Maria. O conto de João e Maria. E a casa de doces. As características. Vocês lembram o João, né? O João e Maria, o irmão. O João, ele é bem esperto. E por conta da sua esperteza. Ele consegue aí se livrar ali daquela situação. De olho nos personagens. A gente sabe que alguns personagens aí. Foi aquela característica de inteligente. Que tem aí a casa, né? A casa de doces. Algo delicioso. Que é o que chama a atenção dos irmãos. Tem ser forte, né? Como lá o gato de botas. Tem aí alguns que estão cansados. E tem aí aquele que é preferido. Que é, no caso, a gente fala aí da vilã, da mocinha. Que é a preferida. Então, os elementos aí que podemos encontrar em uma leitura. Que é aí uma revisão. Como eu falei lá no início. A gente está fazendo aí uma revisão dos nossos assuntos. Adjetivo. O adjetivo aí que é justamente inteligente, cansado, preferido, delicioso, forte. E, dentre outros, que a gente pode caracterizar o personagem do conto de fada. O adjetivo é a palavra que atribui características ao substantivo. Lá, o personagem, que é o que faz a ação. Indicando-lhe qualidades e status. Assim como os substantivos, adjetivos variam em gênero feminino e masculino. Número, que é lá o singular. E o plural, que a gente já estudou aqui. A gente está aí só reforçando esse conhecimento. Os adjetivos também podem variar em grau para passar a ideia de maior ou menor intensidade de determinada qualidade. Isso mesmo, a gente pode intensificar aquela qualidade que tem o personagem. A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. Conversando um pouquinho sobre os contos. De que era feita a casa que os irmãos João e Maria encontraram na floresta. Ih, eu já falei. Aqui, estava conversando sobre isso. Que é o que atrai eles. O que atrai crianças. Porque João e Maria são crianças. Na história, eles são crianças. E estavam perdidos na floresta. Estavam com fome. Então, nada mais atrativo do que uma casa feita de doces. Olha que casa bonita aí nessa imagem. Cheia de doces. Se você encontrasse até nós adultos também, ficaríamos encantados. Não é, professora Márcia? Com uma casa dessa? Ah, com certeza. Eu vi o professor ali. E o Fábio disse logo. Doce, não é, Fábio? Porque não só crianças, mas adultos com fome. Perdidos ficariam aí encantados e logo correriam para casa para ir lá ver se a terra de verdade. E saciar ali no momento que estavam com fome. É quando eles são aí capturados pela bruxa. Qual personagem encontrou o lobo na floresta quando estava indo visitar a sua avó? Conhecidamente, mundialmente conhecida. Chapeuzinho vermelho. Sua característica aí do seu capuz vermelho. Nossa aula de língua portuguesa vai ficando por aqui. Mas a aula de língua portuguesa, eu que estou encerrando aqui a nossa aula por hoje. Continua conectado aí os nossos estudantes. Depois vem a professora Márcia trazendo matemática. Um beijo, meus amores. Eu fico aguardando vocês para uma próxima. Tchau! Tchau!